Abertura Só te sombra de maravão Oi, Lívia Lívia Fica claro no portão Descansa, desceme o meu coração Nasceu no ponto, é só o dobro Pela pinte dança Só te sombra de maravão Você ganho! Olha, linda, cantina Acerca O coração Hoje é de um café E vem entre Acerca O coração Acerca Acerca O coração Hoje é de um café Acerca O coração Acerca O coração Acerca 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 O coração Acerca O coração Acerca Hoje é de um café Acerca O coração O coração Acerca O coração O coração Acerca O coração Acerca O coração Acerca Camarote, boa noite! 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 Boa noite! Boa noite!